Música Quando penso em vestir alguém para o carnaval, eu penso numa performance onde a fantasia é uma espécie de mascaramento que se veste o corpo todo. Longe do corpo, ela é um rascunho daquilo que ela pode vir a ser. É nesse sentido que o Fulião, ele também é autor. Por isso que a fantasia que é retirada do corpo, ela imediatamente passa a ser memória. O motriz traz um pouco do registro da minha experiência como homem suburbano, mas, sobretudo, o motriz traz essa ideia de que são esses corpos, corpos da periferia, corpos envolvidos com as ancestralidades da dança, quem realizam o trabalho pleno. O corpo popular é uma exposição que busca tratar da fantasia como obra de arte. A gente escolhe chamar a exposição de corpo popular como uma provocação para afirmar que existem saberes oriundos das classes trabalhadoras majoritariamente negras que compõem o carnaval e dos foliões de base comunitária de uma escola, que também são majoritariamente negros, que compõem um desfile. A gente afirma com esse nome a sabedoria e a especificidade do saber das tecnologias dessas pessoas. Esse espaço é um espaço que reforça essa ideia de fantasia longe do corpo como memória. Aqui nós temos mais de 300 registros fotográficos de foliões em estado de fantasia, ou seja, a gente tem um contato com a memória de um corpo em pleno estado de fantasia que materializa, de alguma forma, o trabalho que faço na plenitude daquilo que eu quero demonstrar. Nada pode ser mais importante numa escola de samba do que a aula das baianas. O samba começou no terreiro de uma baiana, que é a Tia Seata, e tem quatro baianas importantes dos dez desfiles do Leandro. Aqui a baiana do Império Serrano, em 2022. É muito interessante o trabalho de estampa e de sobreposição, que é uma característica do Leandro. Você vê aqui quantas estampas existem na composição dessa baiana. E nesse desfile ele usou essas estampas para ornar até o carro abrir alas do Império Serrano. Os croquis, eles documentam essa ideia de processo, de processo construtivo de pensar o corpo, né? Aqui traz exatamente essa ideia de transposição, né? A cor opaca, né? É um croquis feito com técnica mista, mas o croquis já sinaliza que eu quero cores densas, né? Com cores densas, como proporciona, por exemplo, a tinta acrílica ou o guache. E a paleta texto desse trabalho, ele se mostra como essa transição de brilhos e cores densas, né? Cores sem nuances. E a paleta texto desse trabalho, ele se mostra como essa transição de brilhos e cores, né? Cores sem dúvidas. E assim, a paleta texto desse trabalho, ele se mostra como essa transição de brilhos e cores, né? E aí E aí